Amigo de casa, começando mais um programa da TV Churrasco! E hoje, programa especial, Natal, desejando a todos paz e luz! E o que nós pensamos como pauta? Horário, normalmente as pessoas já fizeram a opção de cardápio, né? Mas sempre é bom lembrar essa divisão do cardápio que nós estamos sugerindo, que tem alguma coisa que vai dar tempo ainda de você estar fazendo para o dia de hoje, tá? Como uma retrospectiva de receitas práticas e deliciosas, tá? Como salada, eu gostaria de estar passando para vocês um vinagrete para acompanhar um churrasco! Se inscreva no canal! Como uma segunda opção, gente, fazer uma salada de maionese! Vamos dar uma olhadinha nessa receita também que ficou maravilhosa e uma audiência fantástica, hein? Se inscreva no canal! E como uma opção de um aperitivo, eu particularmente gosto muito de coraçãozinho de frango, tá? E essa receita foi feita também de uma forma muito especial! Coraçãozinho de frango embriagado! E realmente, na hora que você leva para a churrasqueira ou qualquer teor alcoólico, ele sobe! Só fica o sabor, realmente! E agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre assados, tá? Nós vamos fazer com uma opção, uma costela maravilhosa, gente! Música... Música... E para fechar com chave de ouro, gente, uma receita de abacaxi com canela imperdível! Aonde, gente, na churrasqueira, tá? É um doce maravilhoso! É uma sobremesa super prática e que encanta a todos! Música... E um convite, né, gente, para vocês se inscreverem em nosso canal, compartilhar com todos os seus amigos, que afinal de contas a TV Churrasco é um trabalho não de uma pessoa, mas de tantas pessoas que fazem esse programa de uma forma graciosa, para que vocês possam estar encantando seus amigos! Esse é o grande objetivo nosso! E os apresentadores que acompanham a TV Churrasco no dia a dia, estão aqui também para poder desejar a todos um Feliz Natal, né? Começando pelo mais velho! Com certeza! Nós, da TV Churrasco, que entramos em sua casa, agradecer! E também agradecer o nosso aniversariante de hoje! Que ele é que nos dá a força para a gente continuar fazendo um programa tão bom e com tanta dedicação para todos vocês! Obrigado! É verdade, Edu! Eu desejo um Feliz Natal a você e toda a sua família! O nosso trabalho aqui é feito com muito carinho! É pensando na reunião que você está fazendo hoje na sua casa! Então, um Feliz Natal para você e para a sua família! É verdade! Encerrando, gente, tá? Desejando a todos que vocês possam ter uma santa reunião, um santo almoço, que vocês possam ter muita paz, muita luz! Fique com Deus! Viva! Viva! E um Feliz Natal!